Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Olá, acompanhe o melhor da atualidade informativa nacional. Veja os destaques de hoje. 2 mil novos casos de lepra foram registados no país. Saiba como evitar esta doença. Persistem problemas de acessibilidade a instituições públicas para pessoas com deficiência. A Federação Moçambicana de Futebol e Selecionador Nacional Adjunto divergem quanto ao mau ambiente que se vive nos mambas. Acompanhe estas e outras notícias neste programa. O acesso a instituições públicas ainda continua a ser um problema para pessoas com deficiência. As infraestruturas, sobretudo, não facilitam a mobilidade de pessoas desta camada social. Na imagem, pode ver-se uma pessoa com deficiência visual a querer atravessar a estrada. Repare-se que no momento em que este peão chega ao semáforo, dois automobilistas iniciam a marcha com um sinal ainda vermelho, mesmo sendo notória a presença de uma pessoa cega. Tem sido assim um pouco por todos os semáforos. A falta de sinais sonoros dificulta a mobilidade de pessoas cegas. Para atravessar a rua, elas dependem sempre de terceiros. Além da falta de sinais sonoros nos semáforos para garantir a segurança de pessoas cegas, o outro problema é a escassez de rampas em instituições públicas para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência fisicomotora. Estamos na casa do povo. O cenário é este, sem acessibilidade. Já imagina o cenário que leva o segundo vice-presidente da Assembleia da República, que sempre tem pedido ajuda para descer. A acessibilidade é esta, sem cenário nenhum de acessibilidade. As infraestruturas são apenas um caso. Os próprios recursos humanos não estão preparados para atender pessoas com deficiência. Quando quis tirar carta de condução, sofri muitas barreiras, porque pensaram que eu não estivesse bem. Pensaram que eu fosse um maluco. Eu já fui a uma administração, queria tratar alguns documentos lá. Não tem aquilo que seria um muro de orientação. Encontrei lá escadas que não têm cor em mão, que colocariam em risco a minha situação. Falaria também de ter passado momentos tão tristes que eu pude vivenciar num banco. Eu ia lá e pedi para que tratasse uma questão muito pessoal. Eu me expliquei o que eu precisava com a servidora lá. Mas ela, por simplesmente, disse que não podia me auxiliar, porque não era a tarefa dela. Yunus Samad, segundo o vice-presidente da Assembleia da República, diz que estes casos acontecem devido à falta de fiscalização. Eu penso que isto é falta de fiscalização e falta de alguma vontade, aquém de direito, para fazer implementar o que já está legislado, nomeadamente no decreto 53, barra 2008, e reforçado pela Constituição da República, nos seus artigos 37 e 125. Portanto, eu penso que temos que pedir responsabilização a quem de direito para tomar em consideração a acessibilidade das pessoas com deficiência. A lei existe, só que falta de implementação e a vontade de fazer cumprir. É de referir que já foi submetida à Assembleia da República uma proposta de lei de proteção dos direitos da pessoa com deficiência e aguarda a aprovação. É urgente solucionar este problema. Até porque a lei já prevê que todas as instituições públicas devem estar preparadas para receber pessoas com deficiência. 2 mil novos casos de lepra foram diagnosticados no ano passado em todo o país. A lepra é uma doença contagiosa que pode ser transmitida através da saliva. Quando tratada tardiamente, ela pode causar mutilação nas mãos e nos pés. Saiba como evitar esta doença. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de lepra aumentaram no país. Só em 2017, foram registrados cerca de 2 mil novos casos, mais de 25% do que em 2016. Deste número, perto de 300 são crianças. As regiões centro e norte de Moçambique são as mais afetadas, sendo que as províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia representam mais de 70% de novos casos notificados por ano. A lepra é uma doença contagiosa, podendo passar de pessoa para pessoa através da saliva. Daí ser recomendado que o paciente com lepra evite falar, beijar ou expirar muito perto de outras pessoas, enquanto não iniciar o tratamento. A lepra tem cura, mas quando tratada tardiamente ou não tratada, causa deformações e incapacidades. As lesões são mais visíveis nos pés, mãos e rosto. Em caso de mancha clara e insensível na pele, procure serviços de saúde imediatamente. Apela-se a que os pacientes cumpram o tratamento, que pode durar até um ano. A sua interrupção cria condições para que o paciente contamine a outras pessoas. Em Moçambique, o tratamento é gratuito, disponível em todas as unidades sanitárias. O medicamento é tomado entre 6 e 12 meses. Moçambique faz parte dos países considerados prioritários no combate à lepra. Fica o apelo. Em caso de mancha clara na pele, o recomendável é dirigir-se a uma unidade sanitária mais próxima. Mais vale prevenir do que remediar. Cerca de 3 mil crianças vão beneficiar de treinamento em leitura e escrita. A finalidade é desenvolver o gosto por estas competências ainda nas classes iniciais. 3 mil crianças da cidade de Maputo serão treinadas em leitura e escrita. A capacitação será feita em forma de concurso e ter como objetivo desenvolver o gosto por estas competências. A primeira fase teve duração de dois meses e abrangiu alunos da escola primária completa das modas na cidade de Maputo. Achamos que vamos melhorar o nível de leitura, o nível de escrita dessas crianças. Não só dessas, mas de toda a comunidade. Achamos que vai melhorar, em primeiro lugar, o aspecto motivacional. Os alunos vão estar mais motivados, os professores também. E com base nesta motivação, eu acho que nós poderemos ter os melhores alunos, não só aqui ao nível do nosso distrito. Quem sabe, a partir disso, podemos ser referência em termos de formação de alunos ao nível também até da cidade. Os petizes envolvidos neste concurso mostram-se felizes e dizem que a leitura e escrita são fundamentais para o sucesso escolar. A leitura é a única passagem da classe. Não falo só da leitura, mas falo também de outras disciplinas. Aprendi isso com a leitura. Para os professores, o desempenho dos alunos após o concurso é gratificante, pois os petizes mostraram significativo avanço. A professora Isabel revela o segredo. Persistência na leitura, escrita, exercitação, ditado, cópias. Eu me sinto muito lesejada, porque mesmo os finalistas do primeiro e do segundo, da sexta classe, foram os meus alunos, da primeira à quinta classe. Nesta primeira etapa do concurso, o número de candidatos não foi satisfatório, fato que preocupa os organizadores. O nosso interesse é alcançar todas as crianças, é ver que concorreram 51. Temos a certeza que as outras mil e tal crianças que não puderam concorrer, também sentiram-se atingidas e vão dar o melhor de si para poderem receber o prêmio. E quem sai a ganhar é a própria criança. O projeto é organizado pela Reencontro, uma organização sem fins lucrativos, que procura apoiar as crianças desfavorecidas. É de pequeno que se torce o pepino. Precisamos de iniciativas destas em classes subsequentes para dar continuidade a este projeto. Com esta matéria, vamos a um intervalo. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, estamos na segunda parte do programa mais inclusivo do país. Na primeira, vimos as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência para acederem a instituições públicas. Vimos também como podemos evitar a lepra, uma doença que pode causar graves lesões nas mãos e nos pés. Agora, vamos ao desporto. A Federação Moçambicana de Futebol diz que é falso alarme a existência de problemas na Seleção Nacional Sênior Masculina. De acordo com o secretário-geral, o ambiente é calmo. A Federação Moçambicana de Futebol nega o suposto mão ambiente causado pela falha no pagamento de subsídios aos jogadores. Filipe Joanes, secretário-geral deste organismo, diz que o ambiente nos Mambas é tranquilo e que a derrota frente ao Madagascar foi um simples incidente. O primeiro jogo não nos correu bem, que é o nosso adversário direto neste caso, porque só passa um, como devem saber. E se não conseguimos o primeiro jogo, significa que dependemos dos outros resultados e o selecionador tem que saber trabalhar com esta situação. Aliás, o presidente da Federação também assistiu a este jogo e mesmo depois do jogo encontrou-se com os atletas e teve que ter dado lá a palavra de conforto. Mas para as indicações que temos, penso que é um ambiente enorme. Joana aproveitou a ocasião para esclarecer o que levou a emendar uma fita isoladora a camiseta do Internacional Kambala. Esta competição aceita apenas números de 1 a 20. dado que são 20 atletas apenas convocados para esta competição. Surge que o atleta que está em causa, neste caso que é o Kambala, é o habitual número 26. Como já estava-se na última expensão, constatou-se essa situação, o atleta não podia vestir a camisola acima do número 20 e não havia tempo para se ir buscar a camisola número 6 como alternativa, como estava escrito na ficha do jogo. O que o árbitro recomendou é tapar o número, como foi visto daquela forma, porque achou-se daquele momento que o jogador não pode ser substituído. Mesmo assim, o secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol reconhece o erro e qualifica o do incidente grave. Em nome da direção da Federação Moçambicana de Futebol, reconhecer que isto foi um incidente, um incidente dos mais graves, porque aquele jogo, além de estar a ser visto no país todo, esteve a ser visto noutros países, se não todos da região, e mais alguns em que diversas plataformas de comunicação foram transmitidas. E para a imagem do país, certamente que não é a melhor figura que o país deve ter apresentado. E, pelo fato, as nossas desculpas, de fato, para todo o povo de São Paulo, porque, no final de contas, saímos juliscados com esta situação. O melhor que Moçambique já fez na Cozava foi o segundo lugar alcançado em 2015. Seria bom que o ambiente estivesse mesmo tranquilo, pois situações destas em nada ajudam o nosso futebol. São confrontos que levaram o selecionador adjunto a deixar o seu lugar à disposição. O treinador alega divergências técnicas. Falta de entendimento devido à equipa técnica dos Mambas. Luís Gonçalves já não é mais selecionador nacional adjunto. O técnico alega divergência de metodologias de trabalho com o selecionador nacional, Abel Xavier. Pedi a minha saída da equipa técnica da Seleção Nacional A de Moçambique, por divergências técnicas. Existem momentos em que temos de perceber que o nosso percurso, em determinado lugar e em determinado contexto, chegou ao fim. E foi exatamente isso que aconteceu. Apesar da vontade de fazer parte deste projeto até ao fim, a decisão mais acertada é esta. Ou, a partir de determinado momento, senti que alguém não me estava a deixar de realizar o meu trabalho e entendi que seria realmente melhor para todos desta forma. Filipe Joanes, secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, revela que o pedido de rescisão de contrato surpreendeu este organismo. A Federação Moçambicana de Futebol fez tudo com o selecionador adjunto, o senhor Luiz Gonçalves, insistindo, convencendo a manter neste projeto que foi largamente mencionado pela Federação para continuar até o final do contrato. Infelizmente, esta situação não pôde acontecer e a melhor decisão que foi tomada foi esta mesmo, de rescisão com o módulo acordo. Na hora do Deus, Luiz Gonçalves deixou elogios para a Federação Moçambicana de Futebol pelo carinho com que foi tratado em Moçambique. Agradeço a todo o elenco diretivo da Federação Moçambicana de Futebol e na pessoa de seu presidente, Alberto Simango Júnior, que lutaram pela minha permanência neste cargo de tão elevada responsabilidade e a oportunidade que me deram. Esta é a minha terra. Esta é a terra onde nasci. Eu sou moçambicano de coração e quero dizer, quero dizer mais uma vez que estarei sempre pronto para me salir. Sempre. A rescisão do contrato do selecionador adjunto acontece cinco meses depois da renovação do contrato de trabalho da equipa técnica dos Mambas. Com esta preocupante situação dos Mambas, vamos a mais de uma pausa. Não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipala Pala, um mecanismo que facilita o contato entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipala Pala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipala Pala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdo entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipala Pala, criando ligações. Pegue no seu telomóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, este é o espaço reservado à rubrica Mais Vida. Esta semana, trazemos uma verdadeira história de superação e de empreendedorismo. É a história de Maurício, um jovem que não assumiu as dificuldades impostas pela sua condição física e criou a Maurício Produções. Saiba o que este jovem faz. Veja a reportagem. Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. hoje gravamos a partir daqui da Praça da Independência, um local que é conhecido por todos quando se trata de eventos culturais. Falamos sobre espetáculos, exposições, porém, em diante. Mas para tal, vamos conversar com o jovem Maurício, que ele criou a sua empresa, chama-se Maurício Produções. que vão nos falar um pouco sobre o seu projeto. Maurício, muito obrigado por ter aceito o convite de Mais Vida, por estarmos aqui para partilhar um pouco daquilo que é o seu projeto. Maurício, como é que surge a sua empresa? Surgiu para dar vida àquilo que os fazedores da cultura no país fazem. Então, surgiu para enaltecer a cultura, para galvanizar também os artistas. Qual é a área de atuação da sua empresa? Bem, falando da área, a minha empresa pode atuar à escala nacional, pode atuar em qualquer ponto do país. Portanto, é uma empresa moçambicana que surgiu para trabalhar com todos e para todos. Então, podemos trabalhar em tudo, organizando todo tipo de eventos no que diz respeito à nossa cultura. E qual é o objetivo da tua empresa? O objetivo da minha empresa é elevar a nossa cultura para um padrão internacional, tratando as pessoas com deficiência na sua magnitude, de uma forma especial, porque sabemos nós todos moçambicanos, você sabe disso, que são pessoas de grande qualidade, são pessoas de qualidade inegável, que precisam de uma empresa, que precisam de uma produtora. como é que tu olha o teu projeto daqui a 10 anos? Muito bem, eu olho o meu projeto daqui a 10 anos, quer dizer, numa grandeza, de se admirar, porque são jovens batalhadores, batalhadores, são jovens, de facto, que luto sempre, que luto sempre, que luto em todos os dias da minha vida, não tenho domingo, não tenho sábado, então faça chuva, faça sol, eu estou sempre a lutar, então o meu projeto até lá vai ser reposto, vai ser grandíssimo. Hoje falamos com o jovem, Maurício, não é? Que falou aqui um pouco da sua empresa, que o sonho dele, aliás, é gerenciar músicos nacionais, também ser uma empresa inclusiva, gerenciar cantores, artistas, nos casos, com deficiências, e não só, ele já deixou o contato que o amigo telespectador pode, se está interessado, pode contactar o Maurício, não é? E agradecemos pela sua audiência, nós voltamos numa próxima oportunidade. até lá. Parabéns, Maurício, és uma verdadeira inspiração. Agora, é hora da aula de língua de sinais. Conheça os sinais dos produtos de higiene corporal. Olá, o espaço de língua de sinais está cada vez mais interessante. Conheça os sinais dos produtos de higiene corporal. Pente. Escova de dentes. Colguete. Sabão. 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 Exercite aí em casa e ajude as pessoas surdas a comunicar. Tchauzinho. Até o próximo programa. Estamos mesmo no fim do nosso programa. Continue a acompanhar as nossas matérias nos nossos canais e faça um like na nossa página do Facebook. Obrigado pela audiência. Até daqui a sete dias.